Salve galera, vou aqui fazer hoje o boss, a Galta aqui no Medivhia, o boss, um dos bosses da Holy Rose Quest Então, bora lá, pra poder ver se a gente vai conseguir matar esse boss ou não Independente disso, já deixa seu like e se inscreva no canal É, já pisou, aí, episódio 5 Salve, estamos indo agora aqui pro boss Tem que limpar isso aqui Bora, bora Nossa, esse é o caminho, eu não sei o caminho do boss, pera aí, é melhor eu olhar o spoiler, né Eu não sei como é que eu vou passar aqui não, mas pra onde que eu vou Mas aqui dá pra poder ir indo aqui, ó Pode, meu mano Vai, tem muita triste, velho Ah, tá, tem o Alavanca Ai, meu Deus Começou a putaria Um momento de tensão Ui, cura Ai, nossa Eu tento, então Pura GG É isso, galera É isso, galera, esse foi o boss Agalta Muito obrigado a quem esteve aí Opa, agora eu só não pode morrer aqui Deixa o seu like Se inscreva no nosso canal É muito importante para o crescimento do 2D e do Tíbia É nóis Eu vejo você na próxima Até a próxima Obrigado.